O menino Jesus ficou em Jerusalém. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse, Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu, Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obedientes a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. 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 Amém.